A gente estava afim de falar de maconha e achou que era oportuno dar naquele verão do apito Todo mundo apitava quando os caras chegavam E já era um sucesso, a gente resolveu botar as roupas do Marão Vermelho na grande música Que o Miseira da Silva transformou em um sucesso Vamos lá! Música Vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura a mão, pra fazer a cabeça bem óbvio É que você não está vendo, que a boca tá assim de coroção Tem todo de certa noitado, todos eles afim de entregar o seu mal Ô malandragem, dá um tempo, deixa essa parte sujeira embora Que é por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Eu falei, vou apertar, mas não vou acender agora Eu falei, vou apertar, mas não vou acender agora Se segura a mão, pra fazer a cabeça bem óbvio Eu falei, vou apertar, mas não vou acender agora Eu falei, vou apertar, mas não vou acender agora Se segura a mão, se segura a mão, pra fazer a cabeça bem óbvio Se segura a mão, pra fazer... Vai caí, vai caí Eu falei, vou apertar, mas não vou acender agora Eu falei, vou apertar, mas não vou acender agora Se segura a mão, se segura a mão, pra fazer a cabeça bem óbvio Se segura a mão, pra fazer a cabeça bem óbvio Eu falei, vou apertar, mas não vou acender agora Muito obrigado pessoal, prazer Até que a gente se diverte, né? Acho que a gente tem que se diverte aqui, rapaz